E agora, não nos vemos há ou há um dez dias? Nem pensar, né gente? Todo mundo sabe que não nos vemos há dez dias. Gente, o verbo haver, que nós já vimos que não tem plural no sentido de existir, acontecer, também não tem quando se refere a um tempo já transcorrido, ou seja, não nos vemos há dez dias. Só que isso já está no sangue. O que você precisa lembrar é que o fazer também fica no singular. Da mesma forma que nós não nos vemos há dez dias, nós não nos vemos faz dez dias. E não o famoso, já fazem dez dias. Reparou que a pessoa faz pose para falar errado? Gente, vai haver, vai fazer dez anos que ele viajou. Haver e fazer, referência de tempo, sempre no singular. É isso aí. Tchau. 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 Obrigado.